Por que que eu parei de ver Tiago Fonseca, né, Érico Rocha, Tiago Concer, quem mais, Rodrigo Lopes, né, sou fã do Rodrigo Lopes, né, Tiago Concer, né, os outros eu tenho respeito, né, os nomes que eu citei e outros que eu esqueci agora. Eu vejo muito o Pedro Superte, o Pedro Superte ele é mais pé no chão, entendeu, ele é mais realista, ele não fica com mimimi nem dá receita de nada, ele só fala o que a gente tem que fazer, sabe, esses outros que eu citei, eles, sabe, querem vender milagre, querem, sabe, virar um coach de palco, né, eles reúnem milhares de pessoas, vendem cursos, né, leva vocês a imersões que, cara, na boa, vamos ter mais fé em Deus, entendeu, vamos acreditar mais em Deus, tá, a receitinha do bolo, vou falar de novo, Jesus deu pra nós há dois mil anos atrás, é só ler a Bíblia.